Amo Só porque te amo Só porque te chamo Chamo tudo de amor Acho Só porque te encontro Só porque me encanto Canto uma canção de amor No peito mora um desejo Na boca um beijo Sempre a esperar A minha felicidade É pura vontade De te abraçar O amor é uma saudade Que a gente vive agora Se ele te nega um beijo Você chora Você chora Não prendo amor com medo Não tem segredo É lindo Quem tem amor Tem tudo Só amando Só amando É que se vive No peito No peito mora um desejo Na boca um beijo Na boca um beijo Sempre a esperar A minha felicidade A minha felicidade É pura vontade De te abraçar De te abraçar Não tem segredo 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 Não tem segredo